O dia 8 de dezembro marcou a vida de centenas de pessoas que nessa ocasião decidiram descer as águas no grande batismo realizado pela Assembleia de Deus em Belém do Pará. Durante toda a manhã, muita alegria e celebração dos familiares que acompanhavam o batismo de perto. A Maristela batizou-se no mês de outubro e foi inspiração para a família que decidiram nesse batismo também descer as águas. Na palavra dele ele diz que se você tiver fé será salvo você e sua família e está aqui comprovado. Eu, meus filhos, meu genro e no futuro vai ser minha neta e a minha família. 20 venezuelanos indígenas da tribo Aral também chegaram decididos a começar uma nova vida com Cristo. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que os olhos me abri e agora me alegro em sua luz. é, foi na cruz. É. É. Obrigado.